Se eles não tivessem chegado, ele teria tirado a sua própria vida. Veja comigo esse testemunho. Em 2022, eu, Natália e irmã Maria decidimos visitar um senhor que morava afastado da comunidade a mais de um quilômetro. Um senhor por nome de Moza, apelido. E nós decidimos naquele dia fazer um lanche, preparar algo para beber, compramos bolacha na comunidade. Subimos na moto e fomos para a casa dele fazer uma visita. Ele não esperava. Nós chegamos ali com muita dificuldade. Assim que nós chegamos naquele lugar, tinha muito cachorro. Fui mordida por um dos cachorros que tinham ali naquela casa. E naquele momento, eu sofrendo de dor com a mordida na minha perna. Eu disse, eu não vou voltar para casa. Nós vamos continuar a visita. Nós sentamos lá fora debaixo de uma árvore. Tomamos aquele nescau. Comemos bolacha. Falamos a palavra de Deus. E ele nos recebeu muito bem. E ao final da palavra, nós perguntamos se nós poderíamos orar por ele. Ele disse, eu quero a oração. E eu também quero Jesus na minha vida. Eu precisava dessa visita. E nós oramos. E naquele momento, ele entregou a vida ao Senhor. Quando foi no final da visita, ele disse, entre aqui em casa que eu quero mostrar mais uma coisa. Nós entramos na casa dele, uma casa muito humilde, de barro. E quando nós entramos ali, ele disse assim, olha essa arma que está aqui. Ela está toda carregada. Porque eu ia tirar a minha vida. E eu sei que foi Deus que mandou vocês aqui hoje. Ninguém me visita. Ninguém vem aqui. Mas eu sei que foi Deus que mandou vocês aqui hoje. Porque ele não quer que eu tire a minha vida. E naquele dia, o Senhor salvou. Meu Deus. E livrou de acontecer uma grande tragédia naquele lugar. Para que o nome do nosso Senhor seja glorificado. Nós vamos aonde ninguém quer ir. Nós visitamos quem ninguém quer visitar. Nós paramos com quem ninguém quer gastar um minuto da sua vida. Porque é muita correria. São muitos compromissos. São muitas coisas para fazer. Mas nós dedicamos. Mas nós dedicamos, entregamos a nossa vida. E o inimigo perde. E as trevas perdem. Porque a maravilhosa luz do Senhor chega. E aonde ele chega. A Bíblia diz que chega a vida. E a vida em abundância. E a vida em abundância. Que às vezes só precisa de um abraço. De uma palavra. De uma palavra. E nós, assim... Tão ocupado. Que nem esse dia eu estava vendo um vídeo. E... E era um vídeo... Aquele tipo de vídeo. Estudo social, sabe? Aonde... Um homem, ele... Passava... Ele via as pessoas passando. E pedia oração para elas. E naquele vídeo... A gente... Poderia enxergar, assim... Eu olhando, eu me entristeci. Sabe por quê, irmãos? Porque ali ele pedindo ajuda. Pedindo oração. E as pessoas passando tão depressa. Pessoas tão apressadas. Pessoas tão afadigadas. Pessoas tão pensando somente em si própria. Pessoas que estão vivendo sua vida, irmão. Sabe? Tudo de uma forma rápida. Sem tempo pra nada. Se você for na cidade hoje. No centro de São Paulo. Aonde eu moro. Moro em São Paulo. Se você for em São Paulo. Aonde você mora. Na sua cidade. Aonde é movimentada. Você pode ver. Pessoas extremamente... Sem tempo. Não para nem pra dizer oi. Nem pra falar um obrigado. Nem pra dizer por favor. Pessoas que estão tão preocupadas em ir pro seu trabalho. Em fazer suas coisas. Que não param para prestar ajuda para o próximo. É que nem aquele louvor do bom samaritano. O bom samaritano. O bom samaritano vai dizer que a pessoa tá ali no chão. Passa um não ajuda. Passa outro não ajuda. Graças a Deus. Graças a Deus temos o Senhor. Que é o bom samaritano. Graças a Deus. Mas... Assim... O que me chama atenção é este momento onde vivemos. Onde pessoas não tem tempo para outras. Pessoas não tem tempo, irmãos. Né? Para nada mais. Então naquele vídeo... Passavam dele... Ele pedia oração e não davam oração pra ele. Passavam dele e falavam se orar. Ia... Ia... Passava. E assim... E eu me entristeci com este vídeo. Porque... A gente se preocupa com tantas coisas. E não se preocupamos com o próximo. Né? E é um dos mandamentos de Jesus. É uma das coisas que ele falou para nós, irmãos. Eu me coloco neste meio. Quantas vezes... Né? A gente dentro de um carro. Uma pessoa lá fora precisando. E a gente passa. E a gente não fala nada. Não fala oi. Às vezes passa uma pessoa vendendo algo no farol. Às vezes você não abre nem o vidro do teu carro. Às vezes você nem olha. Né? Uma certa vez eu estava... Eu estava andando de carro e... Na frente um homem foi limpar o vidro da mulher. Né? E a mulher fez assim pra ele. Com uma cara, irmãos. Uma cara de nojo. Então assim... Meu, a sociedade hoje é triste. Né? Somos pessoas assim... Ruins por dentro. Pessoas que acham que é muito porque tem a condição financeira. Mas na verdade... É... É pobre. Pobre de espírito. Pode ser rica em condição financeira. Mas isso aí o que equivale a isso? Quando você morrer você vai ficar. Vai ficar tudo. Você não vai levar nada disso. Tudo vai ficar. Então é que nem a parábola do rico... E do... E de Lázaro. Né? Aonde aquele rico... Ele foi pro inferno. E ele pediu... Pra que Lázaro tocasse somente... Uma gotinha, irmãos. No dedo dele. Pra colocasse na boca dele. Uma gota. Então assim, irmãos... É... Eu acho muito lindo o trabalho missionário. Aonde essas pessoas vão. E Deus ele é maravilhoso. Pois ele leva as pessoas... Pra pessoas que precisam. Então, irmãos... Através desse vídeo. Começa a refletir. Né? Quando você sair da sua casa... For trabalhar... Dá bom dia. Né? Sorria. Se alegre na presença do Senhor. Agradeça por mais um dia. Agradeça pela tua vida. Né? Não é esse o contexto do vídeo. Mas é o qual o Senhor coloca no meu coração. Vamos dar mais valor ao nosso tempo. Né? Pessoas que vivem correndo. Vamos, ó... Respirar. Acalmar. Vamos olhar para o lado. Olhar para o próximo. Que tá precisando de ajuda. E vamos ser solidários. E vamos ajudar. Às vezes um bom dia. Às vezes um sorriso. Um obrigado. Salva vidas, irmãos. Então... Que você venha guardar no seu coração essa palavra. Vem aguardar no seu coração esse testemunho maravilhoso. A qual um homem arrancar a sua vida. Mas graças ao nosso bom Deus. Que enviou aqueles missionários. Que não desistiram por nada. E salvaram uma alma. Coisa linda. Deus é maravilhoso. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse testemunho. Se você gostou, irmãos. Não esqueça de curtir. De compartilhar. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Fica na paz. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.